Opa, fala aí. Olha, eu tô ultimamente uma pegada bem nostálgica. Primeiro foi o vídeo sobre a TV Globinho, e agora um vídeo sobre o Funk em Black Cat e a sua amada série de GTA San Andreas. É muito doido, né, mano? Muito... Puta que pariu, hein? Antes de eu começar a abordar o assunto da série dele, eu tenho que comentar uma coisa pra vocês. O GTA San Andreas foi um jogo lindo pra sua época, um divisor de água, lançado em 2004, e sinceramente, eu tenho muita inveja de quem teve a chance de jogar naquela época. Ele foi um jogo revolucionário. Com toda certeza, você queria ter um PS2 só pra poder jogar o GTA San Andreas. Mas como provavelmente o que você ganhou foi uma cópia pirata do PS2, deve ter crachado bem mais do que o jogo original na Steam. A primeira vez que eu conheci o GTA San Andreas foi em 2007, na casa do meu primo. Antes disso, o jogo mais realista que eu conhecia era Driver de PS1. E mano, aquele jogo era lindo pra mim. Até eu conhecer o GTA. Mas, meu amigo, quando meu primo falou que dava pra sair do carro, eu não acreditei. Sendo sincero com vocês, eu não acreditei. Mas aí eu só pude ficar duas horas na casa dele, porque tava rolando o aniversário. E a gente tava lá, jogando o PS2 sozinho. E depois desse dia, eu sonhava em poder jogar o GTA de novo. Literalmente, sonhava. Sonhava mesmo. Mas os meus pais não tinham condição de me dar um PS2 naquela época. Muito menos a minha mãe deixar eu jogar um jogo tão violento, sabe? O tempo passou e tudo mais. E finalmente, no Natal de 2008, eu ganhei o meu PS2. E adivinha? Viam três jogos de brinde. Um super emulador, que, sendo sincero, foi fruto de muita alegria na minha vida. Veio também Gran Turismo 4, que era tão difícil controlar os carros, que não deu pra aproveitar tanto o jogo. E adivinha? Veio também o maravilhoso. O meu sonho de criança motiva pra eu chorar tanto de alegria quando eu ganhei o meu PS2. Tava lá. GTA San Andres. Rio de Janeiro. Por quê? Infelizmente, essa porra dessa cópia pirata dava tela preta toda hora. E como eu era criança, eu pensava que era um erro do meu Play 2. Por esse motivo, eu nunca tentei comprar uma cópia nova do jogo. E o meu sonho de jogar GTA San Andres, ele tinha desaparecido. Mas, isso não me impediu de aproveitar um dos melhores consoles da minha vida. No entanto, anos e anos se passaram. Nesse meio tempo, eu já tinha conhecido o YouTube. E na tela inicial, tava um vídeo de GTA San Andres. E esse vídeo era do Funk. E ele tava começando a série desse maravilhoso jogo. Em pleno 2012. Foram quase oito anos depois do jogo ser lançado. Ele diz na descrição do primeiro vídeo. Que ele começou a gravar com o intuito de relembrar um pouco dos tempos de GTA San Andres. Tempos esses que já deu perceber que eu nunca tive. A série não foi o meu primeiro contato com o jogo. Mas foi a primeira vez que eu tive a chance de conhecer ele de verdade. Não só pra mim, mas pra muitos. Essa série foi muito importante. Mas agora, ano de 2019. O vagabundo voltou a fazer série desse jogo. E mano, foi uma nostalgia tão grande assistir o primeiro episódio que eu não consegui parar. E agora, toda noite, oito ou nove horas, eu fico na espera de mais um vídeo. Que passa voando, passa muito rápido. Mesmo ele explorando muito mais do jogo que na série original. E fazendo as missões secundárias. Coisa que deveria deixar o jogo mais lento. Me dá um prazer enorme de assistir. Depois da primeira série dele, eu zerei o GTA San Andres. Mas por algum motivo, vale muito a pena assistir. E é como se fosse a primeira vez. Eu sei que é difícil, em pleno 2019, alguém não conhecer o GTA San Andres. Mas de 2004 pra 2019, se passaram 15 anos. É cara, muito tempo. Então talvez haja alguma criança, assim como eu era em 2012. Que está aproveitando tanto, quanto eu pude. Bem, o meu canal de opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Eu ficaria muito feliz, se esse vídeo chegasse ao Funky de alguma forma. Infelizmente, eu não tenho tempo pra acompanhar as lives dele. Então caso ele assista, alguém clipe aí vai, por favor. Então é isso, se você gostou, se inscreve aí vai. E se possível, deixa o like. Não custa nada. Obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. E aí E aí E aí E aí